A mentira da sua identidade. Contaram uma mentira pra você e você caiu. Mas você vai ver agora a mentira da sua identidade. A primeira mentira sobre a sua identidade é a mentira que é contada sobre os lugares. Pelo fato de você ser de um determinado local, ah, então você é aquilo ali e acabou. Então se você nasceu na favela, você vai ser um favelado a vida inteira e acabou. A segunda mentira que criaram sobre a sua identidade é aquela mentira contada pelos amigos. Aqueles amigos fracassados. Aqueles amigos que disseram que você não pode, que você não consegue, que você nunca vai chegar onde você sempre sonhou. A terceira mentira sobre a sua identidade é aquela que foi formada pelos seus pais. Cuidado com aquilo que você diz que o seu filho é capaz de fazer. Alguns de vocês escutaram do pai de vocês que determinado restaurante é lugar de rico. O que que é restaurante? O que que é local? O que que é loja de Ferrari? Diante daquilo que você é na essência. Imagem, semelhança do altíssimo, do criador de todas as coisas. Mas a grande verdade é que vários pais ou pessoas que te criaram disseram que você não poderia chegar. E disseram às vezes até com amor. Pra você não se frustrar. Esquece essas limitações que os seus pais, que os seus amigos e que os lugares te impuseram. É que você coloca tantas limitações no que você pode fazer. Você coloca tantas condições. Você já costuma inventar tantas desculpas. Tem gente que se sente sujo só de falar que vai ser milionário. Acredite, não foi o papai do céu que criou a miséria. Não foi ele que criou a escassez. Isso é uma coisa criada pelos seus amigos, pelos lugares que você frequentou. Pelo que as pessoas te disseram. E aí a sua identidade foi sendo formada pelos seus lugares. Mentira. Pelos seus amigos, mentira. Pelos seus pais, mentira. Porque tudo isso tem a ver com o estado, não tem a ver com a essência. Por isso que eu digo que pra você quebrar o hábito de você ser você mesmo. Você precisa superar o seu ambiente. Você precisa superar o seu próprio corpo. Você precisa superar o tempo. As pessoas dizem exatamente isso aí. Não precisa de tanto. Pra que ser milionário? Pagar as contas já está bom. Tá bom porque você é egoísta. Porque você não pensa nas outras pessoas com quem você pode contribuir. Quarta coisa que limita a sua identidade. Os eventos passados. Tem gente que está enganado sobre a sua identidade por conta de eventos passados. Não defina a sua identidade a partir dos seus eventos passados. Porque como eu disse, foi um evento. Isso não é quem você é na essência. Isso não é quem você é na essência. Dane se aconteceu lá no passado. Isso é um evento passado. Você não pode condicionar a sua identidade. Ah, mas que eu fiz um curso lá atrás que não deu certo. Você está ferrando com você. Seus eventos passados não te definem. Eles apenas servem como aprendizado pra você formar uma identidade mais forte. Quinta mentira que falaram sobre a sua identidade. Condições presentes. Uma grande mentira sobre a sua identidade são as suas condições atuais. Quantas vezes você que está me assistindo disse que você não presta por conta das suas condições atuais. Ah, não, porque eu não tenho um dinheiro na conta, então eu sou quebrado. Você não é quebrado, amigo. Você é próspero. Isso é a essência. Isso não é quem você é na essência. Isso é só o que você está fazendo no presente. Sabe o que você precisa fazer a partir de agora? É criar conscientemente a sua identidade. E não esperar que outras pessoas, que outras pessoas determinem. Ambientes, amigos, pais, eventos passados, condições atuais. Não se curve para as suas condições atuais, por piores que elas possam parecer. Para de olhar pra condição. A sua essência vale mais do que a sua condição. Você é próspero. Você é amor. Você é livre. Você é forte. Isso é a sua essência. A sua essência vale mais do que a sua condição.